Ô, vamos fazer outra rinha de robô, então? Vamos fazer, cara. Vamos fazer. Eu já falei que eu quero pôr verdinhas. Eu quero investir nisso, porque eu acho muito louco. Dependendo da verdinha, eu tô interessando. O Castanhari... O Castanhari já tem outro patamar, né, cara? Eu tô querendo construir o robô, o Castanhari... Não, é porque eu não sou o Iberê, por isso que eu... São piras diferentes. Eu não sou o Iberê, eu não tenho as habilidades que o Iberê tem. Mas eu também não construí o meu do zero, não. O Iberê é o Rodrigo Wilbert da internet. Eu só fiquei acompanhando o Anderson construir lá, porque, porra, não... Mas você sabe exatamente o que você tá fazendo. Cara, submarino, irmão. Você põe a mão... Você tá fazendo um submarino, Iberê. Não, mas aí... Só que eu tô fazendo faz quatro anos essa porra de submarino. Mas nem o exército brasileiro tem um submarino. E o Brasil tem mais de que muitos anos. O exército não mesmo, é a Marinha que tem o submarino. Não, não, não. Aí o Iberê pegou você. É, tuxê, tuxê. Ô, cara, vou defender a... Vou aproveitar pra defender a Marinha. O Brasil tem o submarino, sim, cara. O Brasil usa submarino... Você visitou um submarino? O Brasil usa submarino há mais de 100 anos. Eu tava lendo isso ontem. Só que geralmente são os submarinos importados. Agora o Brasil tá produzindo o próprio submarino. E não é você. Já tá botando na água. Não, não, não. Não, mas é você. E agora tá botando na água... Eu tô escrevendo um livro contando histórias de submarino. Nossa, você pegou no tema perfeito. Não, cara, porque... Porque a gente tá construindo um submarino, tem que estudar muito de submarino. Muito, muito, muito. E aí eu comecei a estudar a história de submarino, como funciona o submarino, mergulho, caramba. Eu tô escrevendo um livro contando todas essas coisas. Modelos de submarino, como é que funciona e tal. E eu ao mesmo tempo vou contando a história do nosso. Se ele funcionar direito, no final do livro eu tenho um submarino que funciona. Mas a história do Brasil usa submarino... Desde 1914, 1917, mais ou menos, eu já tava usando submarino. E agora tá começando a produzir submarino aqui pra produzir submarino nuclear. Tipo, não é uma brincadeira. A gente vai fazer um nuclear? Nuclear, é... Outro nível, cara. O submarino... São os sete países que tem submarino nuclear. Ah, é? Mas, Iberê, o que que é... Desculpa, Ignoro. O que que é um submarino nuclear? O submarino nuclear o que que é? Ele, em vez de ter... O submarino comum, ele tem motor a diesel. Caralho, me senti assistindo a série do Castanelha. E os motores... Com o Iberê apresentando no meu lugar. E aí, no lugar dos motores... Ele tem motor a diesel. E aí, ele gera energia, carrega a bateria. E com essa bateria, ele faz o motor funcionar. O motor que dá propulsão a ele. Só que é uma merda. Porque quando ele tem que ligar o motor a diesel, ele tem que subir pra pegar ar. Pra ligar o motor a diesel, né? E aí, ele tem uma autonomia curta. Sei lá, um mês na água ali. Um pouco mais, talvez. O nuclear, cara, ele abastece a cada 15 anos. Porra! Porque no lugar do motor a diesel, ele tem uma usina nuclear dentro dele. Entendeu? Qual que é o... É urânio? É urânio, é urânio. É a mesma coisa de uma... É a mesma coisa... Urânio enriquecido? É, a mesma coisa de uma usina nuclear normal. É muito parecido... E não é perigosa essa porra? É claro que é perigosa, né? Que a gente viu aí que usina nuclear com urânio pode dar merda. É, então... Mas aí que tá, né? Às vezes, Lodi, né? Mas com a tecnologia hoje, né? Não, mas é... Mas é muito seguro se for parar pra pensar no tipo... Se você for pensar quantos acidentes aconteceram e quantos tem... E a quantidade também, né? E o impacto que isso tem na Terra, o máximo que vai fazer é destruir, né? É, o máximo que vai fazer é destruir, né? É matar quem tá dentro do submarino e a vida aquática em volta. Não, mas ele tem... Óbvio que ele tem... É perigoso. Não tem dúvida que é perigoso. Mas é uma tecnologia militar absurda, sensacional. E num país não passa pro outro. Você não pode comprar um submarino nuclear. Então o Brasil tem que estudar o submarino nuclear pra fazer tudo aqui. Então tá desenvolvendo tudo aqui, cara. Legal, acho que é o primeiro passo. Tá aí um bagulho que o dinheiro não compra? O dinheiro compra, mas demora muito tempo, velho. Então você tem que desenvolver tecnologia durante décadas. Não, não, não. Eu não consigo comprar com dinheiro do mundo. Não, não. É só o governo que tem acesso a isso. Ninguém. Só o governo tem acesso porque é tão caro, mas tão caro que... Você não tem como você começar a desenvolver agora aquilo e daqui a três anos conseguir, entendeu? Você vai demorar décadas pra desenvolver. Tá, tu tá dizendo que, por exemplo, o Brasil não consegue comprar um submarino desse dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, principalmente, não vai vender e foda-se. Não vai vender nem a pau. E nenhum país vende pro outro. E eles fazem patente da tecnologia? Então, aí eu tô entrando num campo que eu não sei. É que patente é uma coisa mais pra comercializar, né? Acho que não deve existir, né? Eu sei que tem uns tratados internacionais sobre proliferação nuclear, né? É, é isso. Então, se você... Mas é de arma, né? Se você for um... Não só. Não, não, não é só. Se você for um particular e resolver construir um submarino nuclear, tipo, o Elon Musk resolve construir seu submarino, aí o mundo inteiro, a China, a Rússia, o Canadá, você tá louco que esse particular vai construir isso. Você só não vai fazer isso. Não vai fazer, não. Mas qual, por exemplo, qual a diferença? Porque, assim, o submarino nuclear, a única diferença dele, no caso, seria a forma com que ele gera energia pra continuar na água. Sim, sim. Então, qual a diferença? Você ter um... Uma usina nuclear? Não, um submarino nuclear ou um submarino comum? Porque a utilização vai ser a mesma. Não, mas é que mesmo o submarino comum de guerra não é um particular que vai ter. Mas, ainda assim, tem muitos submarinos de guerra espalhados por aí, porque durante... Depois das guerras, já sobrou o submarino. Então, tem muitos países que se desfez de submarino. Tô lendo lá histórias dos submarinos. O submarino, um deles, os Estados Unidos, deu pro Brasil, porque não tinha grana pra ficar mantendo tanto submarino na água, assim. Ah, claro, entendi. E aí... E aí... Só que o nuclear não, né, cara? Ele é um monstro muito maior, porque pra manter uma usina nuclear dentro dele, ele precisa ser grande. Ele fica 15 anos sem abastecer, então é um bicho que pode ficar dentro da água. Durante 15 anos. 15 anos estudando alguma coisa ali. É, ele só não fica porque acaba a comida da galera. Sim. E a galera não aguenta ficar... Não tem tripulação que aguenta ficar 15 anos. E lógico que ele tem que subir de vez em quando pra pegar ar, mas nunca combustível. Então aí ele pode ficar dando volta. E pô, e o submarino nuclear, ele é o único que consegue carregar uma algiva nuclear? Não, não, não. Não é? Não, não tem relação com isso. Ah, não? Não, não. A algiva nuclear é outra coisa. Pode ser um submarino normal. É só algo que tá dentro do submarino, né? É, 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 é só a arma que ele leva. Aí em vez de usar um... Um submarino normal pode ter um míssil nuclear dentro dele, né? Pode. Ah, não. E aí tem até as diferenças, né? Por exemplo, o submarino que o Brasil tá construindo, ele só lança torpedos. Não lança míssil, que seria por ar, né? Ah. Então tem submarino que sobe e lança pro ar. Entendi. O míssil mesmo. Nem sei se dá pra lançar ali dentro d'água. É, isso. Mas aí o brasileiro só lança torpedos, que são as armas que vão por baixo d'água e destrói navio. E a pergunta que não quer calar, né? Quando esse submarino do Manual do Mundo, que eu tô há 10 anos acompanhando... Vamos ver se você vai fazer a pergunta certa agora, hein? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Quando ele vai ser inaugurado? Quando você vai conseguir submergir com ele, de fato, no mar? Ah, bom. Tem que terminar no mar, porque na piscina já foi. Na piscina já foi e eu assisti. Já foi, já foi. E eu assisti, eu tô falando no mar. Ele já é um sub-piscino. Sim, você acabou de pintar, inclusive. Ele não é um submarino porque não foi para o mar, mas no piscina ela já funciona. Já entrei debaixo d'água com a água pesada em cima. Mas a ideia era em março, agora a gente tava pronto, né? Depois que a gente entrou na piscina, descobriu que ele funciona. Você ficou quanto tempo dentro dele mesmo? Cara, eu fiz dentro da piscina, em nenhum momento eu fiquei muito tempo. Ficavam minutos ali. Mas foi tranquilo, né? Eu lembro que eu vi o teste foi de boa. Cara, quando a gente tava no fundo da piscina, a quase 5 metros de profundidade, eu abri a tampa do escotilho do submarino e saí do submarino. Tipo, abandonei o submarino desse jeito. Muito louco, cara, fazer isso. Você tem que deixar toda a água entrar para igualar a pressão. Aí a água bate no seu pescoço. Quando você tá com isso aqui de ar, quase nada. Aí você abre a escotilha e sai. Tem que ter um coração ali para aguentar essa... Vai que não abre a escotilha. E um belo colhão. É, era o teste que eu queria fazer, porque como eu tava numa situação segura, mas a ideia é para o mar agora mais ou menos em setembro, que é quando volta a primavera e tem condições de mergulho boas, né? Ah, tem isso. Tem isso. Que loucura isso, né? Agora no inverno não é muito bom para o mergulho. Caralho, tem aí... Se o bagulho der... Porque as condições de mar não são tão boas, visibilidade e tal. Eu não entendo tudo de mergulho, não. Ainda tô devendo o meu curso completo de mergulho para ir... Quanto tempo de ar tem no teu submarino? Cara, eu fiz um teste de claustrofobia, que é assim, eu me fechei dentro do submarino sem trocar o ar. E eu fiquei meia hora de boa. Eu assisti isso daí. Comecei a ficar meio zonzinho e tal. Falei, não, então agora vamos abrir, dar uma suadeira e tal. Mas eu levo dois... Era para ser quatro, eu tô levando dois, porque eu vi que não precisava. Dois cilindros de oxigênio. E aí esses dois cilindros de oxigênio não podem trocar o ar tranquilo, se precisar. Mas é muito mais importante o ar. Claro que é importante para eu respirar, mas como eu já fiz o teste e vi que eu consegui ficar meia hora lá dentro sem abrir, é mais importante para subir. Porque no momento que você desce, ele tem dois reservatórios, você enche de água. Na hora de subir, você tem que encher ele de ar de volta. E aí você tem que usar ar comprimido, o ar que você tem lá embaixo. E aí ele sobe. Se você não tiver esse reservatório, você tá ferrado. Você tem que abandonar o submarino do jeito que eu treinei. É por isso que eu treinei. Porque se dá qualquer merda, você tem como sair. Entendi. E aí você tem que ter experiência nisso. Porque eu vou fazer isso pela primeira vez na hora que a merda estiver dando? Não. Tenho que saber já ter feito antes. Eu lembro que da outra vez eu estava falando que essa etapa aí era muito complicada. Porque rolava do bagulho explodir, não era? É. Tem risco de todos os... Tem um cardápio de riscos completo aí para você escolher. Um dos... O maior perigo é implodir. É. É a pressão do mar te ia esmagar. Nossa. E aí, porque ela pode estourar o casco do submarino e te amassar como se fosse uma latinha de refrigerante. Quanto que você falou... Quando você for para o mar, com o profundo... Qual a profundidade? É uma questão de pressão, né? É o peso da água que está fazendo em cima de você. Quanto mais profundo, mais pressão. Quanto você está planejando ir? 10 metros no máximo. No máximo. Mais que isso, ele não aguenta a pressão e começa a sucumbir. A gente construiu tudo pensando em mais que isso, né? Tipo, eu imagino... A gente não sabe exatamente o quanto ele imagina, porque não dá para testar isso. Uma vez que você testa, você estraga o submarino. Então, a gente calculou ali uns 30 metros que ele pudesse ir e no máximo uns 10. Mas assim, a gente criou um mecanismo de defesa que é o seguinte. Conforme ele vai descendo, eu vou aumentando a pressão dentro da cabine com o ar comprimido. Então, o ouvido vai... Que nem um avião quando está descendo. E ele vai igualando com a pressão de fora aos poucos. Então, teoricamente, eu podia descer 100 metros que ele suporta. Entendi. Porque o casco dele não... A pressurização não é instantânea. Não é instantânea. Ela vai... Eu vou pressurizando a mão. Entendi. Eu vou abrindo uma válvula lá, o ar vai entrando. E ele demora um pouquinho para pressurizar. Então, essa diferença de pressão, ela é meio... Ela pode romper o casco por causa disso, né? E outra coisa é que se você pressurizar instantâneo, você ferra seu ouvido. Porque aí é muito rápido. Vai... Vai estourar o timbulus. É, pode. Por isso que na hora que você desce de mergulho, tem que ficar apertando o nariz aqui. Eles chamam de despressurizar, né? E fica... Pode crer. É. Então, tem que tomar cuidado com o ouvido nessa história. Caralho, que pira. Cara, é cheio das tretas. É cheio das tretas. Ah, imagina. Quem imaginaria que construir um submarino ia ser algo difícil? Caralho, de onde que tu tira essas ideias? Cara, eu não achava que era tão difícil assim. Porque qual era a minha ideia no começo? Era fazer um submarino que era só uma cápsula que entrasse debaixo da água e ficava um caninho para fora, assim, para eu respirar, tá ligado? Caralho. E aí, era fácil. Eu ia ver tudo debaixo da água, beleza. Só que eu descobri que esse negócio não chama submarino. Quando é assim, ele chama semi-submersivo. E não é um submarino. É só um barco que afunda e fica com um bico para fora. Eu falei, não, eu quero construir um submarino de verdade, né? Você ouviu o pica-pau fazendo no desenho várias vezes. Aí tem que ser de verdade. Eu faço mesmo é fazer uma série Netflix, né? É facinho também. É aí, o pessoal sai assim, né? Sai nessa situação, mano. Fica traumatizado. Porque eu fiquei um pouquinho...